Está na página da consultoria de orçamento da Câmara Municipal de São Paulo, dentro do site da Câmara Municipal de São Paulo, o indicador paulistano número 24, que é uma publicação da consultoria técnica de economia e orçamento, onde sempre se apresenta um estudo. Existe uma parte de conjuntura, de evolução dos gastos municipais, de conjuntura econômica, e um estudo que sempre aborda um tema diferente. Essa edição aborda o tema dos indicadores de desempenho. Esses indicadores são resultado de uma lei, a Lei 14.473, de 2006, que estabelece a divulgação de indicadores de desempenho relativos a uma série de áreas de interesse com o objetivo de se avaliar as políticas públicas realizadas no município. Então, essa edição trata dos indicadores de desempenho relativos à educação. A lei fixou uma série de indicadores e a Secretaria de Planejamento realizou os cálculos, os indicadores são resultado de cálculos de diversos aspectos da política educacional no município, como o número de alunos nas escolas, a distância do aluno em relação à escola, o número de alunos que abandonam a escola. Então, esses indicadores foram sintetizados, esses números todos foram sintetizados em indicadores. Os vários indicadores são o nível de universalização, o nível de evasão escolar, o nível de repetência, o nível de formação dos professores, o nível de adequação série e idade dos alunos e o nível de compatibilização barb-escola. Então, cada um desses indicadores, ele é calculado, a maioria é calculada para os anos 2009, 2010 e 2011, alguns são calculados apenas para os anos 2009 e 2010, e esses indicadores são agrupados por subprefeituras. O que nós fizemos foi, para cada indicador, criar tabelas com as subprefeituras, com os melhores números, os piores números dentro de cada indicador e discutir um pouco os resultados em cada tabela. Eu acho que é importante analisar esses indicadores, esse tipo de análise com base em indicadores, porque é uma avaliação de política pública menos impressionista. Você se afasta do eu acho que, você passa a basear a análise em números, em dados e em análises mais concretas. Então, essas análises, elas permitem tanto saber o que foi, quais são os principais problemas com o que o município se defronta no que diz respeito à política pública, tanto saber quais são os principais problemas, quanto saber quais são os resultados das medidas que foram tomadas. Então, ela indica a direção a seguir, indica se as medidas tomadas nessa direção estão sendo eficazes ou não. Ao longo do resto dos próximos boletins, eles deverão trazer análises de indicadores de outras áreas que não foram contempladas nesse número, saúde, transporte, eu acho que é isso. Tudo bem?